Não, não, eu não vai lá fora, depois que eu coloquei esse bicho aqui na minha house, eu não vou gravar lá na lua, não, 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 sou raiz, tá muito quente, eu vou começar. Boa noite, loira, chegando Ellen com a notícia do CrisTV. E a notícia dessa semana, é daquelas que, graças a Deus, alguém teve uma ideia de colocar uma câmera lá, fita filmil, porque se não tivesse filmado, não, vocês não iriam acreditar o que, não é um ser humano, um bicho é capaz de fazer pra fugir. Não, eu fiquei, calma, só assim, né? E aí, quando ele falaram que ele saiu rolando, eu pensei, não, um fiat rolando, ele me rola, mas daí eu vi, e daí eu acreditei. Veja só como ele fez pra fugir. Ainda bem que tinha câmeras, olhem só. Bem, eu falei que ainda bem que tinha câmeras. Vocês viram como ele fez? Olha só. Ele deu uma cambalhota e, buf, tava lá. Ah, fugiu. Ele nem, acho que, pela expressão, assim, que ele fez, ele nem, ele não tava planejando isso. Foi, aconteceu, foi por acidente. Isso é uma fuga por acidente, na verdade. Agora, investigando bem, dando essa notícia, eu posso chegar à conclusão que isso foi uma fuga por acidente. Agora, eu volto uma vez, aonde ele foi, porque ele aproveitou e, ó, picou a mula. Será que ele foi dar uma guardinha? Deixou a senhora Eva em casa e foi, porque é comum, né? Chocar um domino, quiser, vou que nem os homens faz aqui, tá? Eu volto pros estudos do CrisTV e eu vou ficar aqui pensando o que que ele foi fazer. Tchau! Coça pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho